Oi gente, tudo bem com vocês? A pedidos eu venho aqui com um vídeo com preços de procedimentos estéticos variados, desde mechas para o cabelo, extensão de cílios, até botox, deixa eu ver o que mais? O preenchimento labial, sabe? Essas coisas. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá, vamos embora começar. Bom gente, eu vou começar aqui então pelo My Perfect Eyelashes, que é onde eu já fiz os meus cílios, tá? A menina que cuida, né? A menina que faz os cílios no My Perfect Eyelashes, ela é maravilhosa, o nome dela é Mara, ela é uma querida, ela realmente é maravilhosa, a Mara. Ela é uma querida e eu sempre fiz os meus cílios aqui, né? Desde que eu cheguei com ela. Eu fiz acho que seis meses de cílios, mais ou menos, né? Todo mês eu fazia, aí fazia as manutenções, tudo certinho e os meus cílios estavam perfeitos. Só na quarentena que eu parei e aí depois da quarentena eu acabei não voltando, mas por questões de financeiras, assim, que eu queria guardar dinheirinho para as outras coisas, mas eu não vejo a hora de voltar porque realmente ela é maravilhosa, tá? Vocês conseguem ver pelo trabalho dela aqui. É muito lindo, tá? Eu pedi para ela me passar os valores atuais. Olha só que coisa linda esse aqui. Olha esse. Eu, sério, fica, eu faço toda a diferença. Então eu vou passar os valores atuais para vocês, tá? A aplicação é 40 euros. A manutenção da fio a fio e volume híbrido é 27,50. Já a manutenção de volume russo e volume normal é 30 euros. E a manutenção de volume russo carregado e mega volume é 32,50. Eu acho ótimo o preço pela qualidade que ela tem. Ela super cuida dos produtos também que ela usa, tem uma técnica maravilhosa. Vale a pena. Se vocês forem lá, por causa minha, falem para ela, ah, eu vim por causa da Cris, ou vai marcar aqui pelo Instagram, marquem com ela pelo Instagram e digam, ah, eu vim pela Cris, pelo pedido da Cris e tal, porque vale a pena. Indico muito, tá? Também ela começou a fazer esse triple laser, que é depilação definitiva, tá? Então ela disse que esse laser dela é um laser triplo, né? Que tem o iodo, o alexandrite e o yeg juntos, que isso produzem um efeito muito melhor e muito mais legal para o procedimento, né? Então, ela tem vários vídeos aqui explicando, né, o que é o triple laser, o antes e depois, enfim. Sigam ela lá, falam que vieram por causa minha, que eu sei que ela vai gostar. E ela é uma fofa, sério, ela é muito legal. Além disso, ela me indicou também, né, alguns locais onde ela faz os procedimentos dela, que ela é muito linda também. Ah, peraí, deixa eu mostrar para vocês os preços do laser. Olha que legal, ela compartilhou a tabela comigo. Então, se vocês quiserem dar um pause aí na tela, né, darem um print, sei lá, então vocês podem ver os preços do laser, gente, acreditem. Estou compartilhando isso com vocês em primeira mão. Tinha muita curiosidade de saber o preço do laser antes de vir para cá, tá? Então aí, esses precinhos mara, mara da mara. Próximo perfil é Models Academy Saloon. É onde a Mara faz a balaiagem dela, né, balaiagem que é meshas, né, não tenho certeza, mas acho que é isso. O cabelo dela é lindo, ela é super linda, é tipo assim o cabelo dela, sabe? E ela diz que para o cabelo dela eles cobram 130, tá? E ela vai secar, normalmente eles cobram 20 e cortar 25, tá? Mas isso foi indicação dela, eu não conheço esse serviço, mas creio que porque ela me indicou, eu acho que é bem interessante também, se vocês quiserem provar, irem lá também. Além disso, a Mara tem unhas maravilhosas e ela compartilhou comigo onde ela faz, que é nessa pessoinha aqui, a senhora Lia. E olha o trabalho da dona Lia, olha isso. Sério, que trabalho incrível. Vamos abrir um aqui, olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Ai, olha essa. Meu Deus, sério, muito linda. Então eu vou compartilhar os valores. A Mara me disse que ela cobra para a aplicação 30 euros e a manutenção 18. Olha aqui. E a manutenção está toda inclusa, segundo a Mara. Então eu acho que faz muita diferença. O trabalho dela é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que exaltar as pessoas que fazem trabalhos assim, né? Como o da Mara também, que eu já mostrei para vocês. Como esse pessoal. Trabalhar com estética a gente sabe que não é fácil. Eu já trabalhei muitos anos com estética. E a gente sabe que dá muito trabalho, né? A gente tem que ficar se atualizando, né? Sempre está dentro das tendências. E, enfim, dá trabalho mesmo. É o próprio trabalho. Imagina o trabalho que ela não tem e é maravilhoso, tá? O próximo local que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, ó. Vamos para cá primeiro. Não confundir. Isso aqui é um local, tá? Que eu recebi de propaganda no Instagram. Que é o Espaço da Beleza Carioca. E eles mostram o trabalho deles e eu acho bem interessante, assim. Só que eu nunca fui, tá? E eles compartilham os preços no Instagram. Só que sempre é com promoção. Então tem que ficar atento aos dias que tem promoção. Então nem sempre são esses valores que estão aqui. Depende do dia da promoção. Tá? Essa aqui é do dia 15 a 19 de setembro. Ó, já passou. Então já não tem mais esses valores. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Progressiva Brasileira 25. Botox Capilar 30. Madeixas. Eu não sei o que é Madeixas, na verdade. 25. Estação de expressão 18. Verniz em gel. 6. Achei bem interessante isso aqui. Porque será que dura mais? Porque eu quero um esmalte que dure mais. Minha unha é muito rápido para eu ir embora o esmalte. Depilação Virilha completa 5. Achei muito barato. Ó, mas olha aqui. Às vezes tem outros tamanhos. Outro tamanho. Outros preços, tá? 40 euros qualquer tamanho. Ah, Madeixas é a luz, está dizendo aqui. 40 euros qualquer tamanho de cabelo. Botox Capilar. Qualquer tamanho de cabelo, 30. Coloração a partir de 20. Corte masculino, 7. Virilha completa, 7. Extensão de pestanas, 18. Manicure. Pedicure, 15. Progressiva brasileira, 35. Corte feminino, 9. Tá? Então eles têm aqui. E fiquem atentos aos promoções que eles têm e tudo mais. Se alguém já foi já nesse local, pode deixar aqui nos comentários também. Também, esse aqui eu recebo de propaganda no Instagram, tá? Que é esse local desse Link Hair Progressive. Então, relevanção extrema. O que tinha esses? Cabelo curto, 37. Cabelo médio, 42. Longo. Extra longo. Vamos ver se tem o preço das progressivas aqui. Não sei se vai ter. Ou será que é aquele, ó. Esse, ó. Esse. Aqui. Progressiva. Cabelo curto, 60. Cabelo médio, 80. Cabelo longo, 100. Cabelo extra longo, 120. Olha, o trabalho deles parece bem legal também. Agora vamos para o preenchimento labial de ácido hialurônico. 199, 1 ml. Tá? Dura 12 meses e tal. Então eles fazem por ml. Ou alguma coisa assim. Eu não tenho certeza, né? Se vocês quiserem ver, né? Ter certeza e forem lá realmente, é melhor entrar em contato com eles, é claro, né? Mas é só pra vocês terem uma ideia. Ácido hialurônico, então, preenchimento labial, 199. Isso aqui é um protocolo de melasma, ó. 99 euros a sessão. E olha o resultado. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Aqui o Botox, né? Que é uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber. Em Portugal, antes de vir, quanto é que era? 250 euros, 50 unidades. Aí até uma menina pergunta aqui. 50 unidades dá pra quantas zonas? Daí, você vai botar toda a testa e pés de galinha. Pode agendar. Então, pelo que eu entendi, né? Mais ou menos essa região assim é 250. Então, relembrando que é só pra gente ter uma noção de preços, né? Se vocês realmente quiserem ter uma ideia, é melhor pra vocês contatarem as pessoas, né? Já o branqueador e luz de lenha e não sei o que lá. Então, olha só o resultado do branqueamento. 199 euros. Achei muito interessante também. Então, esse Instagram aqui, eles têm vários procedimentos, vários preços também, se vocês terem dar uma olhada. Tem também uma amiga minha muito querida, que ela faz limpeza de pele, acupuntura, drenagem linfática, massagem modeladora e massagem relaxante, tá? E ela me disponibilizou os valores dela e vocês vão adorar. Olha isso, gente. Então, limpeza de pele 25, acupuntura 35, drenagem linfática 30, massagem modeladora 30 e massagem relaxante 25. Tá? Então, o nome dela é Sueli Delgado também. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, o Instagram. Se vocês quiserem marcar com ela, também falem quem vieram de mim, né? Da Cris aqui. Sério, ela é maravilhosa. Ela é esteticista há mil anos, mil anos. Além de ser uma querida, né? Uma super amiga. Ela também é uma ótima profissional. Então, eu indico 100%. E eu acho que é isso, gente. O que vocês acharam desse vídeo que eu consegui compartilhar com vocês, né? Eu tentei achar uma forma de compartilhar preços de estética, porque que fosse bem interessante, né? E eu achei que desse formato ficou legal e eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se vocês querem fazer as pestaninhas, né? Aqui em Porto, né? Na região do Porto. Se vocês querem fazer laser também, vão lá na Mara, que ela é maravilhosa. É a mesma, é a Mara maravilhosa. Que é a My Perfect Eyelashes, tá bem? E eu vou deixar aqui embaixo os Instagrams, né? Que eu deixei aqui pra vocês. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau!